Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou trazendo mais um react, desta vez com o canal Neko Gim Ishimaru de Bleach como uma cobra. Espero que vocês gostem, o link do vídeo original vai estar aí na descrição e bora pro vídeo. Esse vídeo contém espalho de Bleach, o Bleach acabou, tem maior cota, a não ser que seja um novo né, parece que ia sair coisa nova aí de Bleach e tal, não sei. Edição Polatilassu, no caso eu espalho de como acaba o Bleach talvez né, mixagem um pouco, no rol, o Caetano é mixagem, instrumental é master pô, WB no beat. Tome a decisão de ser um Shinigami, dentro do Gotetese, uma missão, alto escalão, se quer então me chame de capitão terceiro esquadrão, mesmo que você seja o guardião, você não tá aqui pra abrir o portão, então você é o tal Ichigo Kurosaki de Kishizo, em palação. Você é posto pra fora, mas te garanto que nos reveremos outra hora, até que nos rioca a situação piora, ora quem diria a gente foi morto e agora? É, mas eu moro eu. Então que se dei de seu ao nosso plano, e te suga e eu fico com os olhos a mão, capitão não terei escolhas, vou parar lá, essa luta não irei subestimar lá. O que é que é que eu salve a sua vida? Quer que eu mate os guardas, pra que você sobreviva? O que eu não faria pra ajudar uma velha amiga? Se achar que eu tô brincando, saiba que é tudo mentira. Tudo aqui aconteceu como tinha que ser, veja o serentei que a gente manipulava, tudo foi feito com a intenção de obter poder, agora a raizem tem posse, o rogue é o call, a central 46 todos mortos, vejam a pilha de corpos. Tudo ocorreu do nosso mato, adeus sanguíco até logo. Como a cobra cita a frieza dentro do meu olhar, o deus da morte sua vida vai tirar, vamos lá, x ou ataque pra matar. Como a cobra borratejando e te mato, x ou stick até acerta meu alto, o cura do seu vento hoje eu faço, e me te maro. O plano da chave real, vai se tornar enfim real, e pro estádio final vamos para a cara cura. Nos vencer é irreal, esse poder surreal, se ninguém me esconde em espadas, então que comece a lutar. Quanto tempo não lutamos, é tido cura, saque sua espada e me enfrente um combate. É só uma criança fraca não passar de um covarde, agora cita a minha banca em Kamishin e Noyari. O ponto fraco da sua espada é o ser e bem, eu não pretendia te matar com esse ataque. Único que pode matar o capital Aizen, Kuro-se, Kamishin e Noyari. Você vai morrer, as empresas em cima e a traição, minha banca e não é somente contração e retração. Você vai sofrer, essa é minha real missão, vai morrer como queria, com buraco no coração. Achei que conseguiria te matar só, eu fiz de tudo mas não consegui ganhar luta. Só que eu não esperava pelo pior, te fiz chorar de novo, Rangir com desculpa. Que bom que você chegou, Ichigo Aizen, não morreu, evoluiu e continua vivo. Agora esses sim são os olhos de um vencedor, nosso morrer em paz e deixar o resto contigo. Eu vi em paz, eu tenho vontade de sentir em paz, mas não me lembra do momento em paz. Eu vi em paz em paz, mas não me lembra do momento em paz. Eu vi em paz em paz, eu vi em paz. Eu vi em paz. Eu vi em paz em paz. Seu peito hoje eu faço, que é o Ichimaru. Mas um pouco depois dali, que ele enfrenta com o cara lá, que é a sequência de golpes, aí o cara fica cansado e o Ichimaru tá lá segurando com uma mão suave, tá ligado? Eu gostei, achei bem interessante, tipo, esse aí é um personagem que ele aparece e ele tem os objetivos dele, né? Ele sempre tá ali fazendo um agente duplo, né? Basicamente, cara, bem da hora eu gostei bastante. O cara manda muito bem, né? Esse canal aqui, muito foda. Tipo, eu não conhecia muito bem esse canal, não, né? Eu tô começando a trazer os raps agora dele e ele manda muito bem, né? A qualidade desse canal já tá incrível, né? Incrível que ele só tem tão poucos inscritos ainda, mas eu tenho certeza que ele vai crescer bem rápido. Porque o cara tá mandando muito bem. E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? O link do vídeo original vai tá aí na descrição. Se vocês ainda não conhecem, vamos lá, beleza? E se você ainda não é inscrito e quiser se inscrever aqui pra fazer parte, se inscreve aí. Não custa nada. E deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou.